Então sente a melodia com um pouquinho de putaria Assim que tu deve fazer, olha o que ela vai fazer Essa novinha é profissional, faz cada loucura na cabecinha do pau Ela gemendo, ela finge, quem tá comendo pensa que ela é virgem Aí ela fica de lado, aí ela fica de quarto, vai lá baixinho pra não parar de botar Ela senta na pica de um jeito que encaixa no modo perfeito, pede pra me machucar Eita novinha que fode, eita novinha que fode Bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no chão, vem de coxa que eu vou por trás Dá uma quebrada na ponta da pica, depois tu concentra e depois tu contrai Dá uma quebrada na ponta da pica, depois tu concentra e depois tu contrai Bota a palma da mão no chão, vem de coxa que eu vou por trás Dá uma quebrada na ponta da pica, depois tu concentra e depois tu contrai Olha o que ela vai fazer Essa novinha é profissional, faz cada loucura na cabecinha do pau Ela gemendo, ela finge, quem tá comendo pensa que ela é virgem Aí ela fica de lado, aí ela fica de quarto, vai lá baixinho pra não parar de botar Ela senta na pica de um jeito que encaixa no modo perfeito, pede pra me machucar Eita novinha que fode, eita novinha que fode Bota a palma da mão no chão, palma da mão no chão, bota a palma da mão no chão Vem de coxa que eu vou por trás, dá uma quebrada na ponta da pica, depois tu concentra e depois tu contai Bota a palma da mão no chão, vem de coxa que eu vou por trás Dá uma quebrada na ponta da pica, depois tu concentra e depois tu contai Olha o que ela vai fazer, olha o que ela vai fazer